Olá, nós somos os Doentes da Sapucaí e esta é a primeira edição do programa Samba Comentado, que se propõe a colocar luz nos sambas de enredo para que a gente possa entender melhor a mensagem cultural que está por trás das letras e melodias. Vamos lá! O primeiro samba a ser comentado é da Imperatriz de 2018, que falava sobre o Museu Nacional, que infelizmente sofreu um incêndio e praticamente acabou com todo o seu acervo. Ao comentar esse samba, contribuímos para que o legado da maior instituição científica do Brasil se perpetue. Após desembarcar no Brasil em 1808, fugindo dos ataques de Napoleão, a família real portuguesa trouxe na bagagem um propósito de acabar com o ostracismo cultural que enorme colônia se encontrava. Dom Pedro I chegou no palácio ainda criança, com seu pai Dom João VI. Dom Pedro II e sua filha, a Princesa Isabel, nasceram no palácio que virou museu no final do século XIX. Trechos importantes da nossa história nos foram deixados como herança, permitindo que, ao conhecer o passado, possamos compreender o presente e idealizar o nosso futuro. Duzentos anos depois da abertura das suas portas, em 2018, o palácio foi homenageado pela Imperatriz Leopoldinense. Onde a luz inspira a poesia, a cultura irradia, o cantar da Imperatriz, é o palácio, é a montura, a beleza, abrigou a realeza, matrimônio é raiz, que servidou e floresceu na napolina, a obra-prima, viu meu Brasil nascer. Esposa de Dom Pedro I, Carolina Josefa Leopoldina, nasceu na Áustria, e tem grande importância na reviravolta cultural ocorrida no início do século XIX. A futura Imperatriz Leopoldina, que dá nome à Escola de Ramos, impôs uma condição para se mudar para o Brasil em 1817. Trazer uma comissão composta por cientistas e artistas para manter um padrão cultural à sua altura. O rei Dom João VI, apoiado por sua nora, cria por decreto, em 1818, o Museu Real, que depois seria formalmente chamado de Museu Nacional e apelidado de Versalhes Tropical, pelo seu luxo e imponência. Construído no alto de uma colina, na Quinta da Boa Vista, o museu abrigou a família real por longos anos, em salões cheios de lembranças imperiais. Quando a noite cai, a Escola da Vida os objetos no museu e os convida para a avenida, como no filme Uma Noite no Museu. O meteoro de Bendegó, de mais de 3 toneladas, é o maior meteorito que já caiu sobre o solo brasileiro. Na sua passagem pelo Brasil, o cientista Albert Einstein fez questão de tirar uma foto ao lado dele. O acervo de animais vertebrados e invertebrados é imenso. Para se ter uma ideia, somente a coleção de insetos tem mais de 5 milhões de exemplares. Os mamíferos são representados no samba por imensas carcaças de dinossauros. O atiei do canará, quero, quero ver, ou só pintará, os tambores ressoaram, era um ritual de fé, para o rei de Dalmé, para o rei de Dalmé. É devido ao fato do museu ser simplesmente o maior museu de história natural e antropológico da América Latina, com mais de 20 milhões de peças. O pássaro-tiei, o tucano, a arara e a onça-pintada são animais tradicionais da fauna brasileira. Interpretamos de duas formas a parte do quero-quero. A primeira delas é que a ave funciona como um guardião nos lugares onde habita, denunciando possíveis intrusos, numa referência clara ao período que a realeza ali vivia. A outra interpretação é a provável brincadeira com o nome da ave, como se estivesse dizendo que o visitante quer ver a onça-pintada. O trono de Dalmé era uma peça doada pelos embaixadores do rei Adan Dozan a Dom João VI em 1811, e incorporado ao acervo do museu em 1818. Que bela transição essa, hein? A brisa me levou para o Egito. Brincadeira. Palavras rebuscadas como solfejo e grimpas nos ligam à nobreza do enredo, por si só. A múmia da cantora de Amon foi oferecida de presente para o imperador Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I e neto de Dom João VI, mostrando que os três ajudaram a construir o rico acervo do museu em épocas distintas. Vênus é a deusa do amor, da fertilidade e da beleza. As práticas culturais indígenas atraíram, desde a colonização, o olhar do homem branco. O padre jesuíta português Antônio Vieira definiu bem os primeiros habitantes do Brasil. Uma árvore lhes basta para o necessário da vida. Com flores se cobrem, com frutos se sustentam, com ramos se armam, com os troncos se abrigam e sobre a casca navegam. Luzia, a primeira habitante das Américas que se tem registro, viveu há 11 mil anos atrás. Os Ximus viveram na região dos Andes e foram dizimados pelos Incas no período de sua expansão territorial. Depois de uma noite intensa, cheia de descobertas históricas, finalmente amanheceu. As peças voltam a seus lugares no museu e a luz dourada do sol convida o público a curtir shows e apresentações artísticas ao ar livre. Os reis, as rainhas e as princesas deixam o jardim, para que a população faça ali seus piqueniques e empinem suas pipas. Está decretado. A quinta da Boa Vista é do povo. O enredo da Imperatriz de 2018 veio em um excelente momento. Assim como o museu, o enredo eternizou em forma de música uma verdadeira relíquia histórica. Para quem quiser ajudar na reconstrução, busque informações no site do Museu Nacional ou através do link que deixaremos na descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima. Música 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 Música